Puxa Lá, o Viola Olha seu moço, meu pai também é vaqueiro E muito tempo trabalhou pra o fazendeiro Ao lado dele tudo de bom aprendi Por isso agora me orgulho em seu vaqueiro Ao lado dele tudo de bom aprendi Por isso agora me orgulho em seu vaqueiro Ainda lembro das noites enlubaradas Que com papai levantava a madrugada Amanhecia no curral tirando leite Ele aboiando e eu cantando toada Amanhecia no curral tirando leite Ele aboiando e eu cantando toada Lá na fazenda nós dois juntávamos a boiada Vestia couro, corria em mata fechada Ele dizia, Felipe, tenha cuidado Traquei julgado, não esparra minha boiada Ele dizia, Felipe, tenha cuidado Traquei julgado, não esparra minha boiada Eu não me esqueço e vou guardar com carinho É o retrato de guerreiro e canarinho Os dois cavalos que a gente andava montado Pegando gado na fazenda, setãozinho Os dois cavalos que a gente andava montado Pegando gado na fazenda, setãozinho Salveu da campeã da vaga